Bom dia galera, bom dia, estamos aqui no Mercadinho Jovalida de vendas aqui em Itapoca, é sucesso, é show papai, aí o homem aí ó, essa academia tá de parabéns, tá deixando o homem em forma aí ó, mulherada enlouquece quando vê o homem, Mercadinho Jovalida, cabelinho cortado ó, cada dia que fica, fica mais bonito, cuida, olha o meu amigão aí fazendo compra aqui ó, é sucesso, e aí? Tudo certo? Tudo certo, estamos aqui no maior preço da Itapoca né? Sim, sem dúvida, é meu amigão, é show papai, cuida, o homem cortou o cabelo, tá lindo, tá lindo, 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 olha aí, estilo molecão aí ó, é show papai, só o filézão, preço bom, meu amigo vem lá de longe, só pra ele compra aqui, porque o preço aqui é bom demais, é ou não é? Eita, é show papai, estamos juntos e misturados, cuida galerinha, sucesso que tá foco, Mercadinho Jovalida, sempre nas promoções aqui ó, cuida, 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 é show, Mercadinho Jovalida de venda no bairro do Cruzeiro, não tem pra ninguém, olha, tá aberto hoje até 2 horas da tarde, aberto até 2 horas da tarde, Mercadinho Jovalida, olha, qualidade, o homem tem qualidade, carne linda hoje, só carne de primeira qualidade, olha aí, suína, R$19,99, mão de vaca ó, cuida, sucesso aqui, Mercadinho Jovalida, aberto até 2 horas da tarde, é show papai, estamos juntos e misturados